Olá a você que acompanha a Educadora pelas redes sociais, eu sou a Ana Paula Rosa e estas são as principais notícias da tarde de hoje. Começou nesta quinta-feira o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017. As declarações devem ser feitas via internet até o dia 28 de abril, às 23h59. São obrigados a declarar o Imposto de Renda aqueles que receberam em 2016 rendimentos acima de R$ 28.559. Cultura. Amanhã às 6h30 da tarde a Praça do Museu recebe o projeto 6h30. MPB com o músico Elton Fontanin. A programação será mantida caso não chova. Outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.